Fala pessoal, isso aqui é pra você que tem vontade de fazer um curso presencial de confecção de bancadas e nichos em porcelanato, tá? A JJ ministra cursos presenciais há mais de 5 anos, estamos na porcelanataria há mais de 7, sendo PJ há mais de 10 anos. A gente está situado na cidade de Arujá, São Paulo e se liga, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um super presente. Em outubro agora a gente organizou uma turma de curso presencial onde que eu dei, estou dando curso de graça para os participantes. 5 dias de curso, opa, 5 é assim né? 5 dias de curso presencial, alojamento incluso, alimentação inclusa, todo o material para esse aluno fazer o curso, as ferramentas que ele vai usar aqui eu vou fornecer para ele fazer esse curso e eu não vou cobrar nada. Só que essa primeira turma acabou assim ó, no estado. O que o aluno precisa fazer para ganhar este curso? A gente tem custo e eu preciso tirar o custo para ministrar para esses alunos. O que é que eu fiz? Eu liberei uma compra no nosso site de produtos para porcelanataria num valor mínimo hoje de 3 mil reais. Esse material é seu, você está comprando esse material para você. Massa plástica, rebolo, ferramenta, você vai lá e faz um pedido neste valor de 3 mil reais e você vai ganhar este curso de bônus. Mas são poucas vagas, essas turmas são apenas para 5 alunos e para essa segunda turma que a gente abriu só está restando mais 2 vagas, tá? Pessoal da turma passada que tinha entrado em contato, o cartão não tinha virado. Ah e mais, você pode dividir todo esse material que você vai encontrar no nosso site, já tem 12 vezes sem juros, tá? Já sai com sua nota fiscal lá bonitinho. Nosso site tem domínio, pode entrar em contato direto com a gente nesse WhatsApp aqui para ter mais informação. Então é uma oportunidade única, se você fosse comprar hoje o nosso curso, só o curso tem valor de 6 mil e eu não vou te cobrar nada do curso, mas é poucas vagas, só tem mais duas vagas se eu não me engano ali para outubro. A gente está na cidade de Aruja, São Paulo, vão fornecer alojamento, alimentação e ainda vou separar um produto especial para essas turmas. A gente vai dar 4 dias de curso sobre cubas e nichos em porcelanato, é o dia inteiro de curso. E o último dia a gente vai tratar a sua sinterizada aqui para você trabalhar de forma manualmente. Olha esse projeto que eu estou fazendo aqui, então como cortar, como polir, como colar laminas sinterizadas aqui de forma manual. Não tem tempo não, aproveita aí porque essa segunda turma vai fechar rapidinho, tá? O WhatsApp está aqui, entra em contato com a equipe primeiro, pergunta se ainda tem essa vaga, tá? E aí você pede o link do nosso site, vai lá, fez a sua compra no valor mínimo de 3 mil reais no carrinho, divide até em 12 vezes sem juros. A sua vaga para essa segunda turma de curso vai estar garantida. Então vem com a gente!